Fala pessoal, começando aqui mais um vídeo no canal para você ter acesso às últimas e principais novidades referentes ao Tricolor de Aço, ao nosso Clube do Coração, ao Bahia. E antes de começar aqui o nosso conteúdo, peço a você o seu apoio. Estamos quase chegando à marca dos 23 mil inscritos aqui no nosso projeto e seria uma honra contar com você como um novo integrante dessa família. Chega mais, inscreva-se no canal, ative todas as notificações, deixe o seu like e é claro um comentário sobre todos os assuntos que vamos abordar nesse conteúdo de hoje, que é um oferecimento da Casa de Apostas, a Casa do Brasil e do Brasileiro, é a Casa do SBTV, é a Casa do Esporte Clube do Bahia, patrocinadora marcha do Bahia. E você pode fazer sua fézinha por lá, utilizando o código SBTV para receber 100% de bônus no seu primeiro depósito. Não perde tempo, chega mais e vem para a Casa de Apostas do Brasil e do Brasileiro. O link está na descrição desse conteúdo para você poder aproveitar, tá? A primeira informação é sobre público. O Bahia se manteve no ranking da CBF, no ranking que é bem importante com relação à média de público pagante geral da temporada 2022. Por enquanto, estamos ainda em sexto colocado, juntamente com o Cruzeiro, Grêmio e Vasco. Somos os únicos times que estavam na Série B ali no Top 15. O Bahia junto com o Cruzeiro no Top 6 ali, Top 10 dos clubes com a média bem interessante de público. O Bahia na Série B com todas as circunstâncias negativas possíveis. Depois de uma reviravolta, estamos em uma posição muito interessante ali atrás do Fortaleza, do Palmeiras, Cruzeiro, Corinthians e Flamengo. O Bahia com 31.013 de média de público pagante geral em 19 jogos em 2022. No caso, na Série B, isso que fica contabilizado, tá certo? Muito bacana esse dado estatístico. Um abraço para a galera do ranking CBF. E a primeira informação já sobre o mercado da bola. Nosso querido parceiro Matheus Barbasso trouxe aqui, republicou a informação do pessoal do IG Esporte. Que a apuração deles é que Bahia e Fluminense miram contratação do atacante Léo Pereira de 22 anos do Atlético Goianiense. Clubes da Europa também monitoram a situação do atleta que surgiu bem no Grêmio em 2021. Lembro bem dele. Surgiu com o nome que despontou muito interesse da imprensa brasileira. Ele teve uma ascensão interessante, um cara que vai para cima, que tem um interesse ali na parte da frente do campo. Um cara que tem um futuro promissor e tem um perfil interessante que a gente sabe que pode interessar ao Grupo City, tá? Vamos agora falar também sobre outras informações referentes ao atleta. Inclusive, traz aqui alguns números do jogador, do Léo Pereira, para vocês. Vou buscar aqui no site que é o Gol, que traz estatísticas interessantes. Ele tem 66 jogos pelo Atlético Goianiense, 5 gols e 6 assistências. São muitos jogos na temporada atual. Ele fez 37 pelo Grêmio no ano passado, 6 gols e 2 assistências. Números consistentes, apesar da pouca idade. Poderiam ser melhores, mas pela circunstância atual do futebol nacional, são números medianos que são interessantes. Inclusive, ele surgiu no Ituano, foi para o Corinthians, base do Corinthians e depois surgiu no profissional do Grêmio após passar pela equipe sub-23, tá? Então, a informação é essa. Um nome interessante, mas que não me agrada tanto assim por algumas oscilações que ele teve na atual temporada, por algumas opiniões de torcedores do Atlético Goianiense. Fica esse, o meu questionamento com relação ao atleta, não seria o nome ideal para mim, tá? Deixe o seu comentário sobre essas possibilidades. Agora, a informação do pessoal do torcedores.com. Nosso querido parceiro, Matheus Barbasso trouxe em conteúdo, não vi do canal dele. E o Wilson Pimentel fez a matéria que o Bahia tem conversas avançadas para contratar, contratar, perdão, ex-atacante do Atlético Mineiro, o caso do Savinho, ele que atua hoje lá no time B do PSV, inclusive na Holanda, tá? Fazendo algumas campanhas interessantes, ele que despontou interesse muito jovem, vários gols importantes pela equipe do Galo. E a situação é a seguinte, o torcedores.com apurou que o Grupo City, o maior conglomerado em futebol do mundo, gostaria de celebrar a concretização da parceria direcionada aos jogadores mais promissores da empresa inglesa. Apesar de não ser uma contratação impactante, o Bahia acredita que Savinho, ou Savio, no caso, tem tudo para abrir as portas do clube para outros jogadores promissores. E a diretora de retricolor mira também a contratação de outros atletas com o lateral Ian Couto e o atacante Thales Magno, ambos atletas que estão no conglomerado, inseridos em contextos diferentes. O Ian Couto lá no Rirona e o Thales Magno no New York City, fazendo boas campanhas por lá e tendo esse acesso com títulos, com gols importantes e se destacando em conjunto com o Thiago, que inclusive passou por aqui e vem despontando, vem rendendo muito bem. Quem sabe esses atletas que já estão inseridos no conglomerado possam vir com um pouco mais facilidade, possam ser negociados, emprestados e que eles possam render por aqui com relação às suas respectivas posições. São nomes interessantes que esses sim já me geram um pouco mais de expectativa. O Thales Magno, Ian Couto e o Savio. No caso do Ian Couto, lateral direito, já esteve inclusive cotado na lista do Golden Boy e ele tem um futuro promissor como um dos principais nomes do futebol. Tá, rapaziada? Na posição que é uma posição muito carente, que é a lateral direita. Agora sobre a informação que acaba de surgir, no caso, no nosso radar, sobre mais um atleta jovem que está no radar do Grupo City. O Papo Rubro Negro do Flamengo, que é uma página relevante. Trouxe uma informação que foi publicada pelo Júlio Miguel Neto, que trouxe também uma sondagem do Marinho, no caso o interesse do Bahia, e cruzeiro pelo Marinho aqui em seu perfil oficial do Twitter. Agora a informação publicada no Instagram, que é a seguinte. O Grupo City tem interesse em Matheus França, jogador da equipe do Flamengo. Jovem promessa também da equipe rubro-negra. E o valor de multa recisória dele chega a 100 milhões de euros, meus irmãos. É muita grana. Agora, essa grana aí, não sei se seria para alavancar para o Manchester City em específico, mas não deixem de acreditar, não desacreditam se esses jogadores que forem contratados por valores exorbitantes acabarem vindo para cá, para o Bahia, para serem lapidados, para ganhar rodagem. Porque é isso que acontece, não só no possível futuro Bahia City, entre astros, mas com equipes do próprio conglomerado, Rirona, New York City, enfim, Melbourne City, outras equipes que estão ali inseridas no contexto, e estão tendo esse intercâmbio de atletas com relação às contratações. É o caso do próprio Diego Rosa, que hoje está no Vizela de Portugal. Ele já esteve treinando no Manchester City em específico, e esteve também em outras equipes do conglomerado, e hoje está em Portugal, em um time que não é do Grupo City, mas está ganhando rodagem para, quem sabe, no futuro próximo, ou vestir a camisa do Manchester City, ou até do Esporte Clube Bahia. Para finalizar, rapaziada, informação importante, duas informações e uma curiosidade, no caso, né? Nosso querido parceiro Cássio Cardoso encontrou o Anderson Thaliska lá na TV Aratives, e ele colocou o seguinte aqui em seu Twitter, Thaliska, nesse momento, só quer saber de cantar na sua banda Spark, mas tem alguém, sempre tem alguém para falar do Bahia, e ele sempre está pronto para entrar na resenha. Vamos ver o que é ola de resenha aqui com o Cássio Cardoso e o Anderson Thaliska. E agora um palpite para o torcedor do Bahia, que está ali esperando o Bahia, agora é Citigroup, e você é jogador caro, que eu estou ligado. É o quê, rapaz? Olha aí, Thaliska, essas brincadeiras eu não consigo assimilar. Se já estamos chegando aí, é o que Thaliska fala, já começou a iludir metade da nação tricolor com relação à sua possível vinda. Lembrando que recentemente ele entrou em contato, no caso, Jorge Nicola entrou em contato com o Thaliska, e perguntou sobre a possível saída dele para a temporada atual de 2023 para o Brasil, retornar para o Brasil. Ele fala que ainda não tem algo definido, que acha que ainda não volta para o Brasil nessa próxima temporada, mas que o retorno dele está bem mais próximo do que nunca, com relação a outros anos que houveram especulações para que ele pudesse retornar. Para finalizar o vídeo de hoje, temos a notificação tão esperada, de convocação para as Assembleias Gerais de Sócios. Chegou e-mail mais importante das nossas vidas. Tínhamos a expectativa de que rolasse essa Assembleia Primária para alteração estatutária lá no dia 26, mas ela foi em conjunto para o julgamento da proposta no dia 3 de dezembro. Foram duas Assembleias agora para serem discutidas, uma pela manhã e outra pela tarde, para o futuro do Bahia ser julgado. Será aprovado com fé em Deus pelos sócios, torcedores e colores. Em breve teremos um desfecho sobre esse assunto. Um abraço para vocês, espero que você tenha curtido esse vídeo. Se você gostou, inscreva-se no canal e ative todas as notificações. Deixe seu like e o seu comentário sobre todos os assuntos que foram abordados. Um abraço para você e até o próximo conteúdo aqui no canal.